No dia 30 de abril foi comemorado no Brasil o Dia do Ferroviário e Araguari tem muito para contar dessa história. Tudo começou no final do século XIX, ainda na época do Brasil Império, quando o governo decidiu incentivar a expansão ferroviária no país por iniciativa do Barão de Mauá e com o objetivo de ligar as capitais ao interior do estado, ao litoral e aos portos do país. A cultura regional do café foi o grande propulsor para a difusão das ferrovias no Triângulo Mineiro. Em 1896, Araguari recebia os primeiros trilhos da Estrada de Ferro Mojiana e através das ferrovias iniciava-se a possibilidade de intercâmbio comercial, social e político do interior com os principais centros. Começava ali parte do desenvolvimento político e socioeconômico da região. Nós comemoramos dia 30 agora de abril o Dia do Ferroviário e há vários anos, nessa época, a gente reúne os ferroviários aposentados da cidade para fazer uma confraternização. Então, nós estamos hoje com vários ferroviários aposentados aqui para interagir com eles. O Ferroviário, que é a grande estrela desse dia de hoje, homenageado, a gente está com um livro sobre a ferrovia. Todo o material que a gente pesquisou e utilizou no livro, ele é pertencente ao arquivo histórico da cidade, que tem uma gama de materiais muito grandes. E tema ferrovia é um dos assuntos mais pesquisados lá no arquivo. Então, por isso a gente decidiu estar promovendo essa junção de informações nesse livro.